A CIDADE NO BRASIL Eu fui atrás de um ex-namorado meu chamado Gustavo, maravilhoso, até de repente até vai a gente voltar. Mentira, eu tenho outro namorado. E eu fui atrás desse Gustavo e ele ficou, o Gustavo estava ficando com uma menina. Eu fui ao banheiro, entrei na cabine assim feito rato e a menina estava falando dele. Ela estava, ai gente Gustavo, estou ficando com o Gustavo, parece que a ex dele está aí. E eu descobri pela conversa dela através de uma privada e descobri que ele estava com outra menina. Eu nunca vou ao banheiro realmente sozinha, sempre dou uma piscadela, tipo, bem sutil, e ai leva uma amiga no banheiro. Aliás, quer ir? Não, obrigada. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL